Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram numa foto que eu coloquei na aba comunidade aqui mesmo no canal Então sempre fiquem de olho nas postagens, além dos vídeos, porque vira e mexe, eu converso com vocês por lá, pergunto alguma coisa pra vocês E dessa vez eu vou ler os comentários das fotos porque vocês deixaram as perguntas por lá Mas antes de começar a responder as perguntas, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal Nós temos vídeo toda semana sobre vida cristã, resenhas, livros, novidades literárias, tem vlogs Então tem muita coisa interessante, se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos E ativa o sininho das notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo Eu vou tentar responder a maior parte das perguntas que vocês me fizeram Tem muita pergunta boa, achei bem interessante mesmo sobre temas muito variados Então vou começar aqui a responder as perguntas A primeira pergunta foi pro Pedro A Liz perguntou como o Pedro está se preparando para ser pai Como está sendo essa jornada, né, essa nova jornada pra ele Eu perguntei isso ontem pra ele E ele falou muito sobre hábitos A gente sabe que a rotina de um recém-nascido é bem previsível A gente não sabe como é que o nosso filho vai ser, como é que vai ser a personalidade dele Se ele vai ter algum problema pra dormir, pra mamar, alguma coisa assim A gente pode esperar de tudo Mas a gente está procurando ao máximo estabelecer uma boa rotina nossa Então bons hábitos de sono, trabalhar quando tem que trabalhar, descansar quando tem que descansar Se alimentar bem Então a gente está procurando ter essa rotina muito boa Porque mesmo com a rotina imprevisível com o bebê Se o bebê chegar, né, que é imprevisível numa rotina que está um caos As coisas vão demorar muito mais a se estabelecer Então nós que somos os adultos aqui do rolê, né, que podemos aí estabelecer uma rotina Nós queremos, né, ter bons hábitos estabelecidos Não é nem uma rotina rígida São bons hábitos estabelecidos Então ele falou disso, falou de trabalhar, trabalhar bastante, né É o que ele pode fazer, trabalhar muito E assim, como ele está se preparando pra essa nova jornada Gente, é uma novidade muito grande Mas ao mesmo tempo, assim que a gente casou Parece que a gente estava preparado pra isso, sabe Claro que nós não sabemos de tudo A gente tem muitíssima coisa a aprender É tudo uma novidade Mas ao mesmo tempo, parece que a gente sempre esteve preparado Para isso, para sermos pais Desde que a gente se casou, né Então a gente acha que, enfim O casamento é o ambiente para crianças nascerem, né Então é o ambiente mais saudável possível Um bom casamento é o ambiente mais saudável possível Para crianças nascerem Então a gente sempre se sentiu muito preparados A gente está muito animado Mas ao mesmo tempo, parece que sempre foi isso aqui, sabe É uma novidade muito grande Com uma coisa que parece que sempre fez parte da nossa vida A gente sempre quis muito ter filhos Graças a Deus, o Senhor nos abençoou E o Pedro está mais do que animado Para essa nova fase Ele está doido para ter um bebezinho aqui fora A Jaísa perguntou Gabi, como você aprendeu inglês? Parabéns pelo Timóteo Obrigada, Jaísa Gente, eu fiz curso O início da minha jornada com o inglês Foi fazer um curso Eu tentei fazer curso em escola particular em Fortaleza Não me dei bem mesmo Passei ali uns oito meses fazendo E posso dizer que eu não aprendi quase nada Isso eu já devia ter, assim, uns 19 anos, sabe E eu via gente da minha idade Já falando inglês, bem fluente Eu ficava, meu Deus, eu estou muito para trás, né Mas hoje eu sei que o Pedro, por exemplo Tem vários alunos adultos A maior parte dos alunos dele São alunos adultos E super dá para aprender inglês depois, né Mas eu lembro que eu era muito desesperada Com relação a isso E aí eu fiz esse curso de inglês por uns oito meses Não deu certo, escola particular E aí, lá em Fortaleza Tem um curso muito famoso Acho que é o melhor curso de Fortaleza Que é a Casa de Cultura Britânica Que é uma instituição da Universidade Federal do Ceará Aí eu fiz a prova lá Teve tipo um concurso para entrar Eu fiz a prova e fiz inglês lá Por uns dois anos e meio Assim, gente É um ritmo bem puxado É muito diferente de uma escola particular Eu aprendi muita pronúncia Nossa, eu me sinto bem segura Para pronunciar qualquer palavra Mesmo que eu nunca tenha visto, sabe Porque eu aprendi muita fonética Muita pronúncia Aprendi muita gramática A única deficiência mesmo Que ficou depois desse tempo Eu não cheguei a concluir o curso Porque eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul A única deficiência que ficou Foi a conversação, né Foi a fala Mas aí meu marido é professor de inglês Eu não estou fazendo aula com ele Tão regradinho como eu queria Eu mesmo que sou a errada aqui do rolê Porque eu tenho que ser mais disciplinada Ele está sempre pronto assim Para me dar aula Mas vira e mexe A gente conversa A gente faz alguma aula E ele sempre me incentiva muito Dizendo, olha Você é capaz Ele faz muito isso com os alunos dele também Você é capaz Inglês não é um bicho de sete cabeças Você é capaz de falar Você é capaz de ler Você é capaz de entender as coisas Ele fala isso para estudantes Assim, de qualquer nível Porque ele acredita que o inglês realmente não é um bicho de sete cabeças Então, ele me ajudou muito a destravar essa questão da fala, sabe De colocar para jogo aquilo que eu já tinha aprendido E eu acredito que para a maioria das pessoas A fala vai ser o principal empecilho, né A principal dificuldade Porque a gente tem medo de falar Então, o Pedro é muito livre, assim Dizer, fala, fala mesmo Eu vou aqui te corrigindo A gente vai aprendendo E eu tenho me desenvolvido bastante, né Eu tenho aí esse grande privilégio De ter um professor de inglês em casa Mas foi assim que eu aprendi Fiz curso, aprendi muita gramática Comecei a ler ali em inglês E depois fiz aulas com meu marido E você também pode ter esse privilégio De ter aulas com ele Porque ele dá aula individual Isso faz toda a diferença Porque num ambiente com muita gente Muitas vezes a gente tem vergonha, né De se desenvolver E de começar a falar Mas fazer aula individual É maravilhoso Porque ele corrige os teus erros ali E tá só você É muito bom Depois desse merchan aí Pro meu marido Vou ler aqui uma pergunta da Kira Uma pergunta muito boa Ela diz o seguinte Olá, Gabi Você acha que priorizar Nossa vida acadêmica E focar em um mestrado Ou doutorado Pode desagradar a Deus? Qual sua visão hoje Sobre os planos profissionais Que você tinha na universidade E como Deus direcionou A sua vida Permitindo ou não A concretização Desses projetos Aí ela diz que tem vários projetos pessoais Quanto à vida profissional E acadêmica E ela pensa, né Fica frustrada Ao pensar que esses Podem não ser os planos de Deus Para ela É muito boa mesmo Essa pergunta Eu lembro que na minha época Eu não terminei a faculdade ainda Tô me formando em jornalismo Mas eu tô na segunda faculdade E quando eu fazia a minha primeira Que era engenharia de telecomunicações Essas dúvidas Essas questões Povoavam a minha mente E me deixavam muito angustiada Eu acredito que Ela perguntou Principalmente porque Sendo mulheres Tem essa questão de Certo, eu vou me dedicar Aqui à minha carreira acadêmica E se eu casar E se eu tiver filho Eu vou deixar de priorizar essas coisas O que é que eu vou priorizar? Então essas dúvidas Ficam, né Permeando aí Ficam nos nossos pensamentos Povoando os nossos pensamentos Mas uma coisa que Eu posso te dizer É que Você pode fazer Aquilo que Deus colocou Nas suas mãos Hoje Então se Hoje O que está diante de você É uma carreira acadêmica Você pode fazer isso Da melhor maneira possível Se esmerar Nos seus estudos Se esmerar Na sua produção acadêmica Para a glória de Deus Isso é bom Isso é louvável Deus nos deu Dons, talentos Capacidades E o que Deus Requer de nós Hoje É que nós Façamos aquilo Que ele colocou Nas nossas mãos Hoje Então se Deus Colocou isso Nas suas mãos Se ele te capacitou Para isso O que eu posso dizer Para você é Vai fundo Corre atrás Dos seus projetos Se desenvolva Da melhor maneira Faça um bom trabalho Para a glória de Deus E também Para abençoar As outras pessoas Agora Sobre saber Se isso é ou não A vontade de Deus Para a sua vida Eu Primeiro Queria indicar Fortemente O livro do pastor Heber Campos Chamado Tomando decisões Segundo a vontade de Deus Nesse livro Ele vai dizer Que tem muitas coisas Que são ali Normativas Tipo Não matarás Isso é uma coisa Que sempre vai ser Uma norma Para todo mundo Mas existem Algumas áreas Cinza da nossa vida Então Qual carreira seguir Com quem eu vou casar Não existe um versículo bíblico Te dizendo Qual decisão Você deve tomar Mas na Bíblia Nós temos Princípios Eu já te disse aqui Que se o que você tem hoje Na sua vida É uma carreira acadêmica E você deseja Seguir por esse caminho Isso não é uma coisa errada Não é uma coisa pecaminosa Então Você pode Qual é o princípio Que você deve seguir? Fazer o melhor trabalho Que você puder Uma outra coisa Que nós podemos Adicionar Uma outra camada É que você olhe Para o seu coração Eu digo isso Porque eu Por exemplo Queria muito Seguir carreira acadêmica Aí eu já vou responder O finalzinho Da sua pergunta Sobre os meus planos Acadêmicos Durante a universidade Na minha primeira graduação Eu queria muito Ser professora universitária Eu não queria ser professora De outra coisa Eu queria ser professora Universitária E pesquisadora Esse era o meu objetivo E aí O que foi que eu percebi? Eu percebi que isso não era Realmente o que eu queria Que eu estava Seguindo esse caminho Sendo motivada Por coisas erradas Eu queria ser vista Minha área A engenharia de telecomunicações Era uma área Que tinha pouquíssimas mulheres Então eu queria Que as pessoas me vissem Como a única mulher Que estava lá Sabe? A que estava Desbravando Novos lugares Claro Não é errado Eu ser a única mulher Do lugar Não é errado Eu desbravar Aí áreas Que eram Ou são Majoritariamente masculinas Mas o meu coração Estava errado Eu queria coisas Eu queria ser vista Eu queria ser admirada Pela minha capacidade Intelectual E isso O ídolo Sempre esmaga A gente Eu tratei isso Como um ídolo E eu fui Extremamente infeliz Nos meus últimos Anos de engenharia Porque o ídolo Estava me esmagando Eu percebi Que eu estava Numa área Que eu nem gostava Tanto assim Eu amo a comunicação Sou mais do que feliz Hoje no jornalismo Eu estava numa área Que eu nem gostava Tanto assim Porque eu queria dizer Que eu estava Numa área difícil Que eu estudava Coisas difíceis Que eu era muito capaz Então esse foi um ídolo Que Deus Levou anos Para ir tratando No meu coração No meu caso Aquilo era pecaminoso Eu não vou dizer Que eu estaria errada Se eu tivesse terminado A engenharia Eu não terminei Porque eu não aguentava Mais Não aguentava Mais mesmo Mas no meu caso Essa busca Por uma vida acadêmica Porque eu queria Terminar a graduação Fazer um mestrado Fazer um doutorado Fazer um concurso Para ser professora universitária E seguir uma carreira De pesquisadora No meu caso Tinham motivações Muito erradas Mas se você está Com o coração em paz Se você sabe Que você está fazendo isso Porque você gosta Porque você vê Valor no seu trabalho Glória a Deus por isso Vai em frente E com relação a essas dúvidas Que a gente fica muito Ah, mas se eu casar E se eu tiver filho agora E se eu conhecer alguém Como é que vai ficar Minha carreira Eu diria para você Para você olhar Para o que você tem hoje Nas suas mãos Para o que Deus te deu E fazer isso Da melhor maneira possível E aí quando novas fases Chegarem na sua vida Se outras coisas Aparecerem na sua vida Deus vai te dar sabedoria Momento a momento Para você tomar Boas decisões Então fique em paz Uma vida acadêmica Não desagrada a Deus Muito pelo contrário Você vai estar glorificando A Deus com aquilo Que ele te deu E essa resposta ficou imensa A Vitória perguntou Gabi, como você organiza E faz o controle Das suas leituras? Eu geralmente faço Um planejamento anual Com aqueles 12 livros Que eu quero ler Durante o ano Que é para eu ler Pelo menos aqueles 12 E eu também No começo do ano Escolho áreas Que eu quero me dedicar Então esse ano Por exemplo Eu escolhi Bem ali Principalmente a questão Da maternidade Quero ler algumas coisas Sobre maternidade É uma área É uma demanda minha Para hoje Não para amanhã Eu falei sobre isso Então nem estou lendo Sobre educação de filhos Eu quero ler hoje Sobre gestação E maternidade E nesse planejamento Também Eu sempre coloco Os meus interesses Porque nem só de leitura Obrigatória Tem que ler A gente vive Então eu sempre coloco Um livro de ficção Que eu gosto É uma área Que eu gosto de estudar Então é assim Que eu faço Meu planejamento geral E assim eu vou escolhendo Esse norte Que eu estabeleci No começo do ano Vai direcionando As minhas escolhas No decorrer do ano Geralmente eu escolho Uns 3 ou 4 livros Para ler por mês Leio tudo? Não Mas a gente escolhe Agora que eu estou grávida Que eu estou gravidinha O ritmo está diminuindo Eu escolho ali 2 livros por mês No máximo 3 De novo Não estou conseguindo ler tudo Mas eu escolho Dentro dessas diretrizes Que eu coloquei Para que eu tenha Um bom ritmo de leitura Lendo aquilo que eu preciso Mas também aquilo que eu gosto Aquilo que eu leio Por diversão Então eu diria para você Para equilibrar aí Aquilo que você precisa ler Aprender, conhecer E aquilo que você gosta de ler Isso vai te dar um bom balanço aí Para você não perder o ritmo E o controle das minhas leituras Eu faço lá pelo Goodreads Que é um site tipo Scooby Que a gente tem aqui no Brasil Mas eu aprendi a usar o Goodreads Eu gosto de usar o Goodreads Então eu uso ele mesmo E lá eu sempre coloco Os livros que eu estou lendo E os livros que eu concluí Então eu tenho um controle lá De tudo que eu leio Durante o ano A Luana perguntou Quando você está muito cansada Ansiosa ou nervosa O que você lê? Eu leio ficção bem leve Para relaxar É uma boa, viu? É uma boa Ler uma ficção bem de boa Gente, mas se eu estiver muito nervosa Eu não consigo ler Eu preciso estabelecer Trabalhar a minha rotina Se eu estiver muito nervosa Aí eu deixo as coisas Irem desandando Eu preciso primeiro Estabelecer minha rotina Dormir bem Comer bem Aí depois eu passo Para outras coisas Incluindo aí A leitura Quando eu estou muito cansada De novo, gente Eu não vou ler Sabe o que eu vou fazer? Ver vídeo no YouTube Vou ver uns vídeos assim Nada a ver no YouTube Vídeo de maquiagem Vídeo de gente arrumando a casa É isso que eu gosto de ver Eu fazia muito isso Nas sextas-feiras, né? Comprava ali um biscoitinho Um salgadinho Ficava vendo vídeo aleatoriamente no YouTube Era isso que eu fazia para relaxar Mas em matéria de leitura Eu entendi o que você quis dizer Quando a cabeça está muito cheia Eu também escolho uma ficção Bem de boinha Isso é maravilhoso, gente Tem aquela ficção Que não vai te dar grandes lições Mas ela está ali para te relaxar Te divertir E eu sou super desse time aí também, Luan A Janielle perguntou Gabi, o que fazer no tempo de espera? Ela falou no sentido emocional, sentimental Assim, eu não gosto muito desse termo Tempo de espera Porque parece que a gente está parado Esperando alguma coisa acontecer E que a nossa vida não está acontecendo hoje Então, eu dou basicamente a mesma resposta Lá da questão acadêmica e profissional Você tem uma vida hoje Deus te deu um dia hoje Deus te deu coisas para você fazer hoje Pessoas para você amar Pessoas para você servir Deus existe Então, você pode conhecê-lo hoje Então, eu diria para você Ocupar as suas forças As suas energias Naquilo que Deus colocou na sua vida hoje Não pensando que você está esperando alguma coisa Você já tem uma vida que Deus te deu Você já tem dons, talentos Pessoas ao seu redor Como eu disse Para servir e amar hoje Então, não espera alguma coisa acontecer Para você começar a viver plenamente a sua vida Eu lembro que Assim que eu entrei na fase adulta Lá para os 19, 20 anos Eu me angustiava também bastante com isso E, assim Não vou dizer para você Que até eu casar Foi uma coisa super resolvida Que eu nunca ficava triste Muito pelo contrário Tinha sábado à noite Que eu ficava assim Extremamente triste Pensando Nossa, eu queria muito Ter alguém do meu lado Os anos estão passando Então, sim Isso me angustiava de vez em quando Mas não era uma constante na minha vida O que foi que eu fiz? Eu investi nas minhas amizades Eu me envolvi cada vez mais Com o pessoal da igreja Eu fui estudar teologia Eu fui fazer as coisas ali Da faculdade Fui estudar Fui me desenvolver Nas áreas que Deus tinha me colocado Naquele momento E eu digo para você Que foi, assim Maravilhoso Gente, eu olho para as lembranças Que eu tenho com as minhas amigas Assim, para as coisas que a gente fazia A gente não tinha um real no bolso Mas a gente ia uma para a casa da outra Assim, para comer pipoca e brigadeiro Para comer macarrão com linguiça E eu amava Para assistir filme Gente, era tão bom Tão bom Porque a gente tinha Essa liberdade para fazer isso Nossa vida era muito corrida Eu digo que hoje Minha vida é menos corrida Do que naquele tempo Mas a gente tinha essa disponibilidade Nós estávamos ali juntas E foi tão bom Eu investi nas minhas amizades Investi no meu relacionamento com Deus Investi ali no tempo De qualidade que eu tinha Com o pessoal da minha igreja Aprender coisas novas Ler muitos livros Gente, isso foi tão bom Que eu olho, assim, para as lembranças E eu não sinto um pesar Porque aquela fase passou Mas eu sou muito feliz Por ter vivido tudo aquilo ali Muito, muito, muito feliz Eu fico, assim, alegre Só de pensar Em tudo aquilo que eu vivi Enquanto eu não tinha Alguém na minha vida Então esteja com o coração Muito seguro em Deus Até para você fazer Boas escolhas Para você não sair Namorando com todo mundo Tipo, ah, conheci Já vou começar a namorar E você acabar Se envolvendo com pessoas Que não são para você Então esteja com o seu coração Muito seguro Esteja com o seu coração Em Deus Até mesmo para você Ter, assim, um padrão Elevado, sabe? Para você não aceitar Qualquer coisa Hoje em dia eu fico tão triste Vendo algumas meninas Assim, se envolvendo com os caras Que não vale nada E eu fico assim Nossa, você merece tão mais Do que isso, sabe? E às vezes Quando a gente está inquieta Pensando que está ali Só sentada esperando A gente pode acabar Fazendo escolhas ruins Então esteja com o seu coração Em Deus Cresça no conhecimento do Senhor Aproveite muito a sua vida Viva hoje O que Deus tem para você A sua vida é preciosa Hoje, né? Então aproveite Da melhor maneira possível Para a glória de Deus E servindo também A todas as pessoas Que estão ao seu redor A Elisandra perguntou Gabi, sente muita saudade Da sua terra natal E da sua família? Sinto Sinto bastante Assim Tem coisas que É inevitável Eu recebi uma amiga Semana passada E aí a gente vai lembrando De coisas assim Tão simples, sabe? De comida De lugares Que eu ia Das pessoas, obviamente, né? Mas eu lembro assim Das ruas Eu lembro do lugar Onde eu estudava Eu lembro de lugares Onde eu costumava comer E era tão fácil Comer as coisas Que eu gostava, né? E aqui A gente vai se adaptando Fazendo umas gambiarras A gente não encontra As mesmas coisas Para comer Então eu sinto muita falta disso E também das pessoas, né? Dos meus amigos Da minha família É uma saudade Que está sempre ali Mas é algo Que eu procuro Não deixar me consumir Eu fiz um pacto Assim, comigo mesma De não ficar pensando No que está acontecendo lá Então, ah É aniversário De uma amiga minha E eu vejo fotos Do pessoal lá Ou então Está acontecendo tal coisa Na minha antiga igreja E eu queria estar lá Ou então Eu queria estar hoje Com a minha mãe, né? Claro que eu tenho Esses pensamentos Mas eu tento Não deixar isso Me consumir Que é para eu não Ficar vivendo, né? Nem aqui, nem lá Sabe? Eu fico com a cabeça lá E fico com a cabeça aqui Então, minha vida é aqui Deus me trouxe para cá Eu sou muito grata E muito feliz por isso E aí a gente vai tentando Remediar a saudade Com ligação Se comunicando com as pessoas Pela internet, né? A gente vai tentando Remediar a saudade Dessa forma E no meu caso Eu sempre fico incentivando As pessoas a virem aqui Me visitar Tem dado certo Desde o ano passado A gente já recebeu Várias pessoas Lá de Fortaleza aqui Semana passada Como eu disse Eu tinha uma amiga aqui E é sempre maravilhoso Minha casa está sempre De portas abertas Para o pessoal lá Da minha terrinha Vim aqui para a Serra Gaúcha A Priscila perguntou Qual o livro cristão Mais difícil Que você já leu Gente, eu li Bem recentemente O A Morte da Morte Na Morte de Cristo Do John Owen E devo dizer Um livro assim Bem desafiador Bem desafiador mesmo Então eu colocaria esse Colocaria também O Ortodoxia do Chesterton Que meu marido leu Com 16 anos E achou facílimo Eu penei Para ler aquele livro, gente Pense como eu penei Eu lia e voltava Lia e voltava Lia e relia Então eu penei Eu não, agora assim De cabeça Não estou lembrando Outro livro Mas esses foram dois aí Que eu achei difícil O Guilherme perguntou Quais livros quer ler Para o Timóteo Assim, todos, né? Mas o primeiro livro Que eu quero ler Para ele Ainda na Barriga É As Crônicas de Nárnia O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa Eu tenho aqui a edição nova Que saiu pela HarperCollins E eu estou doida Para ler esse livro Ainda na Barriga E sem dúvidas Eu vou ler As Crônicas inteiras Para o Timóteo Tem vários livros infantis Que eu fico pescando Assim, de dica De várias amigas E eu quero muito Ler para ele também Livros mais simples, né? E também tem os livros Da Xemar Publicações Que é uma editora Especializada Só em livros de crianças, né? Livros infantis Livros cristãos infantis E tem uma série deles Que chama Histórias Bíblicas para Crianças Que é de uma mãe Contando essas histórias Para seus filhos A gente tem aqui em casa E eu acho, assim, excelente Todo dia para ler Esses livros para o Timóteo Mas o céu é o limite, né, gente? Eu quero que esse menino Cresça, assim, ó Rodeado de livros A Bete perguntou Gabi, você postou um caldo Que fez Acho que foi de pé de galinha Teria como você falar Mais sobre ele Receitas e tal? Sim, eu estou fazendo Esse caldo de ossos, né? Você pode fazer com pé de galinha Eu acho mais fácil Porque eu compro a bandejinha Já bem prontinha, né? A bandejinha dos pés de galinha O que eu faço com eles E sim, dá para fazer Com ossos mesmo De boi e tal Você pode comprar no açougue Mas aqui não tem um açougue por perto Aí eu faço de pé de galinha Ele é excelente, assim Tem muitas propriedades excelentes Mas na gravidez é melhor ainda Porque tem muito colágeno, né? O caldo ali do pé da galinha E tem muitos nutrientes Por quê? Porque esse caldo de ossos É feito num cozimento lento Então tem bastante tempo ali Para o caldo pegar Todos os nutrientes desses ossos Dá uma pesquisada depois Tem muita coisa boa Relacionando aí esses caldos de ossos, né? Gente, coisa do tempo da nossa avó, né? A avó de vocês com certeza Deveria fazer esse tipo de caldo aí E dizer que é excelente para a saúde E aí o que eu faço? Eu cozinho, né? Uma bandejinha de pés de galinha Coloco ali o dobro de água, né? Encho ali e coloco mais duas medidas de água E aí o ingrediente especial, assim, que tem que ser colocado É uma colherinha de vinagre de maçã Porque ele vai ajudar a extrair essas propriedades Isso, gente, quem me passou esse caldo foi a minha nutricionista, viu? Eu não estou tirando aqui, ó De vozes da minha cabeça, não E aí você pode colocar alguns outros legumes Eu corto, assim, uma cabeça de alho ao meio E coloco lá Coloco em cenourinha Vou colocando uns temperos e tal E aí depois ele fica bem gelatinoso Fica como se fosse uma gelatina mesmo Aí eu coloco na geladeira E uso em caldos Sopas Uso para fazer arroz Então ele fica gelatinoso Mas quando eu coloco na panela Refogo ali o arroz e coloco na panela Ele derrete rapidinho E eu uso no lugar da água Porque fica um arroz, assim, bem rico em nutrientes É bem interessante mesmo esse mundo aí de caldos de ossos A Elisandra perguntou Gabi, tem alguma dica para a organização financeira? Gente, eu não sou a melhor pessoa para falar disso de verdade Mas uma coisa que nos ajudou imensamente aqui em casa Que a gente só começou a fazer ali com seis meses de casamento Não, foi bem com uns oito ou nove Foi anotar tudo que a gente gastava Então a gente não vai ali, ah, toma um café e anota Mas a gente olha no final do mês Tudo que a gente gastou Toda a nossa fatura ali de cartão Tudo que a gente passou no crédito, no débito A gente coloca numa planilha por categoria E aí dá para a gente ver quanto a gente gastou com supermercado Com Uber, com saídas E aí dá para a gente ver, né Nossa, vamos diminuir as saídas Ou então a gente está gastando muito com supermercado Será que a gente está comprando alguma coisa desnecessária? Então a gente tem um overview ali A gente vê um panorama Tudo que a gente está gastando E isso nos ajuda a fazer escolhas mais sábias O que a gente está fazendo agora também É planejar as coisas que a gente precisa comprar Tipo, a gente precisa comprar uma geladeira nova A gente precisa comprar o berço do bebê E algumas outras coisas para o quarto Então a gente está tentando fazer um planejamento Que a gente compre isso e isso não nos sufoque Então é isso que a gente está fazendo A Priscila também perguntou Já teve algum momento de sofrimento na sua vida Que percebeu que ainda não tinha entendido de fato A soberania de Deus Priscila, eu acredito que essa vai ser uma luta nossa Até o fim da nossa vida, sabe A incredulidade é um problema É um pecado que está sempre ali, né Bem próximo de nós Então eu acho que por mais que a gente compreenda A gente saiba ali o beabá todinho Da soberania de Deus Da bondade de Deus De como Deus é um bom pai Nos momentos de sofrimento O nosso eu pecaminoso O nosso velho homem Quer o quê? Quer duvidar da bondade de Deus Quer duvidar da soberania de Deus Quer olhar apenas para as circunstâncias Então é um eterno exercício De parar e pregar para a nossa própria alma E dizer para a nossa própria alma, né Para o nosso próprio coração Deus é bom Deus é soberano Ele é todo poderoso A situação fugiu completamente do meu controle Mas ela sempre esteve no controle de Deus Então eu acho que não é que em alguma situação Eu percebi que eu não tinha entendido Eu constantemente quero não acreditar Nessas coisas que eu já sei O meu coração pecaminoso Quer duvidar sempre da bondade de Deus Todos os dias E eu digo Não é nem numa situação de grande sofrimento Às vezes você leva uma topada na rua E você já sai reclamando, né Então é um exercício diário mesmo De todos os dias Lembrar da bondade de Deus Da soberania de Deus Lembrar que Deus é um bom pai Independente das circunstâncias O Saulo perguntou Qual a maior loucura que você já fez por um livro? A maior loucura é comprar o livro Eu sou muito seletiva, gente Com os livros que eu compro Extremamente seletivas Eu tenho um privilégio, né Que é de receber muitos livros Então, vira e mexe Eu recebo coisas excelentes aqui em casa, né Vocês veem aí nos vídeos de recebidos Então, para eu comprar um livro Mas eu sempre fui assim Para eu ir lá e tirar do meu bolso Para comprar um livro Eu nunca fui assim Super impulsiva, né No máximo eu comprava muito livro ali Quando eu ia para a Consciência Cristã Quando tinha Bienal em Fortaleza E o preço era realmente bom Porque hoje em dia não é mais Então ali eu comprava geralmente Vários livros de uma vez Mas no geral eu nunca fui assim Então a maior loucura que eu fiz por um livro Foi pagar pelo livro, né Não estou dizendo, gente Que não vale a pena comprar livro Muito pelo contrário, né Os livros são um excelente investimento É isso, gente Eu respondi a maioria das perguntas de vocês Muito obrigada pela interação As perguntas foram excelentes Eu amei responder aqui todas elas Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado De alguma forma Que as questões que eu trouxe aqui Que eu abordei aqui Possam ter te esclarecido alguma coisa Muito obrigada por terem assistido até aqui Até o próximo vídeo Deus abençoe você Legendas por TIAGO ANDERSON